Eis o amor que eu aqui tão ocupado com a pressa de viver Que o sol se pôs e nem depois eu fui atrás Eu tava assim tão distraído que nem vi passar por mim Debaixo dos meus olhos luz Batam palmas lá se vai o amor Batam palmas lá se vai o amor Eis o amor que eu aqui tão ocupado com a pressa de viver Que o sol se pôs e nem depois eu fui atrás Eu tava assim tão distraído que nem vi passar por mim Debaixo dos meus olhos luz Batam palmas lá se vai o amor 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 Bata o pau, mas lá se vai Bata o pau, mas lá se vai Bata o pau, mas lá se vai, amor